E aí pessoal, boa tarde, boa tarde a você que faz parte da família do canal Gold Pot e boa tarde a você que porventura está chegando agora em nosso canal, seja muito bem vindo não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para você ficar por dentro de todas as dicas e todas as oportunidades, galerinha no vídeo anterior aqui no vídeo da Disney USDT, o Sr. Gold Pot comentou que ia fazer um vídeo geral aqui de prova de pagamento para manter vocês atualizados, ok? Então eu estou aqui com a minha Tron Scam aberta, ia falar blockchain, com a minha Tron Scam aberta, vou atualizar ela aqui e eu vou mostrar para vocês aqui prova de pagamento da Euronix com a TAR, vou fazer aqui uma prova de pagamento da TRXAPP para que a gente fique sempre aí muito bem informado. Lembrando que a Tron APP está pagando, eu não vou gravar agora porque eu fiz a retirada ontem, mas está aqui em vídeo, ok? Então ó, Tron APP pagando, ok? Vamos lá para mais um site antigo, que já está alguns dias, é, Cata Oil, aqui, Cata Oil, Oil, né? Cata Oil, que é o, mais um site de clique, de shopping online, ele está aqui ó, Catar, e deixa o Sr. Gold Pot abrir aqui as retiradas, vamos começar por ele, eu fiz uma retirada de 3h20 hoje, hoje ó, dia 9 do 3, na Catar Oil, 3h20, está aqui ó, 3 dólares e 20 a 2h atrás, ok? Então, Catar pagando, podemos fechar, vamos lá na Euronix, olha aí, Sr. Gold Pot fez uma retirada de 1,20, 1 dólar e 20, deixa eu atualizar para vocês aqui, o site da Euronix, o Itdraw Record, olha lá, 1,20, vamos lá na Tron Scan, e aqui está ó, 1 dólar e 20, a 2h atrás também, então, Euronix também pagando, ok? Com isso nós já temos aí, é, Euronix, Catar pagando, Disney, que eu acabei de soltar, Disney, USDT, está aqui também o pagamento deles, ok? Esse aqui de 1,50 é uma retirada que agora o Sr. Gold Pot não está lembrando, mas é de um dos nossos sites aqui, ok? Deixa eu ver, eu acho que foi até da, até da Tron App mesmo, viu, galerinha? Acho que foi da Tron App mesmo que eu saquei 1,50, pois eu confirmo, mas eu tenho, nós temos um vídeo recente aqui da Tron App, não precisamos nos preocupar. E agora, prova de pagamento ao vivo da TRX App.org, mineradora de TRX, pagando rendimento aí de 7% ao dia. Lembrando, para você que fez o investimento e recolher aí a rentabilidade, tem que entrar aqui ó, em renda, todo dia ó, entre em renda e clica aqui ó, vai clicando aqui ó, recebido, clique em receber, que eles te mandam lá para o saldo geral da tua carteira, ok? Então, vamos clicar aqui no menu geral, nós temos aqui agora, nesse momento, 21 TRX, ok? E nós vamos fazer aí a retirada para vocês, 21 TRX, que está liberado, vou escolher a carteira de moeda digital, minha carteira está aqui ó, salva, eu vou pausar o vídeo para digitar a senha e apertar aqui o botão de retirada, e aí nós vamos aguardar os nossos TRX chegar aqui ó, na nossa carteira, acima dessa entrada de 16 minutos atrás aqui, que foi o airdropzinho, ok? Então vamos lá, Sr. Gold Pot pau, opa, Sr. Gold Pot pausando o vídeo, às 3 horas e 45 minutos. Voltando, 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 galerinha, 3 horas e 45 minutos ainda, ok? Já fiz a retirada, olha, já aparece aqui no nosso registro de retirada, 21 TRX. Se você quiser encontrar dentro do site o registro de retirada, é aqui ó, acima da página de retirada mesmo, do lado direito, aí já aparece aqui, 21 TRX, aqui aparece como pendente, mas vamos lá, né, atualizar a nossa carteira de TRX ao vivo, já está aqui, galerinha, há 33 segundos, ó, acima daquele airdropzinho que eu te falei, ó, de pouquinho TRX, 21 TRX pagos há 41 segundos atrás pelo site minerador de TRX aí, galerinha, TRXAPP.org, top demais, rendimento de 7% ao dia, está pagando, link de cadastro na descrição do vídeo, vem com o Sr. Gold Pot, vamos ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz, galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal, fui!